Música Meu Deus É o que? Então rapaziada Como vocês viram aí no início Inicializada a viagem, meu amigo Como eu falei pra vocês no vídeo anterior A gente ia viajar, então deixa o like aí Se inscreve no canal, você que não é inscrito E fica ligadinho aí no canal que daqui a alguns dias Eu vou estar fazendo um vídeo aí de viagem Vou viajar com minha família aí pra algum lugar Não vou revelar o lugar ainda, mas fica ligadinho aí Você que não é inscrito, se inscreve pra não perder a viagem Então fica ligadinho aí que hoje vai ser vídeo de viagem Fala rapaziada Seja beleza, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, seguinte Como eu disse pra vocês, vídeo passado aí Não sei se vocês já assistiram, mas volta lá Eu falei que ia fazer uma viagem com minha família Outra vez Não revelei o lugar E hoje nesse vídeo eu vou revelar aqui o lugar pra vocês Até que enfim E o lugar que a gente tá indo É o interior de Serra do Mel Que fica próximo a Mossoró A gente mora em Natal aqui, é uns 300km daqui pra lá Então é uma viagemzinha bem longa aí É umas 3 horas de viagem Então eu vou fazendo um videoclipe aí pra vocês Mostrando a resenha aqui dentro do carro E quando a gente chegar lá, eu mostro lá Minha avó, meus parentes E o intuito dessa viagem Além de ser uma viagem pra descansar e reforçar energias É porque minha avó tá completando 68 anos de idade Ela completou ontem Então a gente vai comemorar uma festinha aí Amanhã, depois de amanhã E a gente tá indo pra lá pra comemorar o aniversário da minha avó Serra do Mel, pra quem não sabe É a terra natal da minha mãe Fala aí, mãe A raiz lá é a Serra Melense É só isso Então é isso A gente já saiu aqui de casa 3 horinhas de viagem Então fica ligadinho aí no videoclipe Em 3, 2, 1 e... 1, 2, 1 e... Rapaziada, é o seguinte Pra chegar na Serra do Mel A gente passa por muitas cidades E uma dessas cidades é Ceará Mirim A maioria deve conhecer Então é isso A gente já andou bastante já E é isso aí Ceará Mirim Rapaziada, amanhã foi ali comprar uns todinhos Lá vem ela A gente não tomou café até agora Amigo, a gente tá faminto Morrendo de fome Então vamos comer agora Vai lá, vai lá Toretto Vai lá E aí, comprou os todinho? Olha o Toretto Comprou os todinho É o Toretto, é? É o Toretto da GPL E você é o Brian Copyright Então gente, acabamos de tomar café aqui Um todinho com o meu amigo Não vou mostrar a marca, né? A gente não é patrocinado Então não vou mostrar E uma coxinha aí também com o meu irmão Meus pais aí comeram pastel Estão felizes? É isso aí, bora Então rapaziada, é o seguinte A gente já saiu de Natal Passou pro Ceará Mirim E agora a gente tá passando por Taipu Aí rapaziada, Taipu Olha lá Bem grandão o nome É isso aí A gente já passou por mais uma cidade Enquanto chegar a próxima Eu fumo de novo pra vocês Valeu Rapaziadinha Paramos agora pra comprar Uma goma Porque a gente vai levar uma goma Pra lá pra vovó E é isso É nóis Valeu É isso rapaziada Como vocês viram a plaquinha aí Chegamos em João Câmara Outra cidade aí Após Taipu Bem-vindo a João Câmara Bem-vindo a João Câmara E é isso A gente já tá em outra cidade Chegando na próxima Eu fumo pra vocês É nóis Então gente Então gente É o seguinte A gente chegou em outra cidade aqui já Se chama Então gente A gente chegou em outro lugar agora Outra cidade E o nome dessa cidade aqui é Jandaíra Então a gente já passou por mais uma cidade A gente já tá por metade do caminho aí A gente já andou aí Uma horinha Sim amigo Já passamos Tem um carneiro ali Um bode Ah um bode É Uma hora e meia de viagem aí A gente praticamente chegou na metade São três horinhas Então vamos Vou filmando aí As outras cidades E fica ligado aí Pra você não perder nada Então rapaziada A gente já tá próximo aqui A Serra do Mel Meu amigo Uma curiosidade pra vocês É que essa é a terra da castanha Terra do caju Então você só vai ver cajueiro por aqui Meu amigo Raramente você vai ver o tupé aqui Mas vai ser só cajueiro aqui que vocês vão ver Pra manter uma privacidade Eu também tava me enturmando aqui mais com o povo Porque já fazia um tempo que eu não vinha Então amanhã eu vou fazer um tour aqui Pelo terreno da minha avó Que é muita coisa aqui São dois lotes Gigantes Então vou mostrar aqui Tchau, 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 tchau E aí Aqui então mora a família perto Então são três casas Praticamente juntas Então vou mostrar as três casas Vai ser um tour gigante aí Então fica ligadinho aí Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se você gostou da viagem Fica ligadinho nos próximos vídeos Deixa a sugestão aí nos comentários Pra eu saber de que trollagem vocês querem E é isso Tamo junto Valeu, nóis E fui! Fui!